Joga o bracinho lá em cima porque esse é hino Avisa ela e vem Quero ver vocês, vou começar e vou deixar com vocês, tá? Doutor, solta a voz, Natal Doutor, me tira dessa roupa E eu só me lembro que o que é Natal Doutor, solta a voz Eu só me lembro Ela disse chorando Amor é melhor acabar Joga o bracinho lá em cima, o bracinho lá em cima, o bracinho lá em cima Pra um lado e pro outro e vem, vem, vem Vamos se apaixonar Cavaleiros do forró Avisa ela Doutor, me diga que ela está Me vem aqui só pra cuidar de mim Não adianta Não adianta Não adianta A mulher que estiver apaixonada e soltada, solta o bracinho lá em cima, solta a voz que eu quero ouvir Se quer me curar A mulher que estiver apaixonada e solta a voz Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Não sei se consigo aguentar Avisa Avisa ela Avisa ela e vem Tem alguma carregada É melhor acabar Vem Vem Me diga que ela está Aí Assim 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 Vem aqui só pra cuidar de mim Não adianta Não adianta Só quem tá feliz As mulheres apaixonadas de Natal Quero ouvir vocês Se quer Pra não ter medo de entregar Eu não vou no Cali Se quer me curar Daqui a pouco o coração Eu não sei se consigo aguentar Jogo o bracinho em cima na pão Quero ouvir vocês Se quer me curar Pra não ter medo Tá lindo demais Se quer me curar Diz Daqui a pouco o coração Eu não sei não Vem Avisa ela Cadê meu gritinho?